E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo um vídeo muito top, bacana e principalmente para quem não tem muita coisa aí, tá galera? Não tem alguns bens e tal e que só tem a Arena Wars, tá? Vou mostrar como é que a gente vai fazer para estar duplicando aqui massivamente, tá? Para estar fazendo uma grana bem bacana aí. Bom, vocês podem ver que eu iniciei aqui, ó, o vídeo é restaurando aqui no bunker, tá galera? Então se vocês estiverem numa sessão de convite ou uma sessão pública, é, coloque a restauração no bunker, tá? Crie uma sessão de convite novamente e recomece o glitch aqui, tá galera? Para a gente poder ir lá para a Arena Wars fazer aquele glitch de estar duplicando, é, e fazendo os carros mods. Só que no caso aqui a gente vai fazer duplicação, tá galera? Bom, já aqui na Arena Wars, galera, vocês podem ver que eu já tenho veículos duplicados, exatamente, o RH8 duplicado. E eu preciso ter aqui, ó, um carro matriz, que no meu caso aqui é o Elege personalizado, tá galera? Também a gente vai precisar ter placas personalizadas, tá galera? Para a gente não cair no limite diário, senão você vai ter que vender somente um veículo, tá? Eu vou deixar os links aí abaixo aí no vídeo, tá? Para vocês estarem adicionando lá na Social Club para fazer essa corrida, é, os serviços bugados aqui, tá galera? Para o Xbox One e para o PS4, tá? Bom galera, então o que eu tenho que fazer aqui? Já estou com um carro aqui na oficina, tá? Que da Arena Wars, só funciona na garagem da oficina, beleza? Eu vou sair do veículo e vou retornar para o veículo, tá galera? E agora aperto o Option, abro o mapa e vou na missão minha aqui, ó, adicionado aos favoritos. Coloco aqui com o quadrado, tá? E confirmo com o X, tá? Seleciono com o quadrado. E aí vai vir esse alerta aí, galera. A gente confirma o alerta, tá? E galera, é muito rápido, tá? Na hora que a gente confirma o X e coloca a seta para a esquerda, várias vezes seta para a esquerda, tá? Não é uma vez só, não. Bom galera, já restaurei na sessão aqui, ó. Presta atenção que eu vou pegar esse alerta RH8 aqui, tá? Seta para a direita, para a gente estar indo lá para a oficina. Vai dar aquela bugada de sempre, tá? Lembrando, a gente precisa ter um carro aí que a gente quer duplicar, tá galera? Os carros da Arena Wars não dão certo, viu galera? Bom. Então galera, o que eu vou fazer aqui, ó? Presta atenção aí, ó. Eu vou sair do veículo, tá? Eu fiz uma mudança no veículo aqui, uma placa ou coisa parecida e tal, tá? Vou sair do veículo, vou voltar para este aqui, ok? Eu tenho que fazer uma mudança aqui, né galera? Eu tenho que fazer uma mudança aqui, tá? Então a gente muda aí, coloca qualquer coisa aí, só mesmo para poder estar passando a tunagem aí, tá galera? Vai passar a tunagem inteira do Elege personalizado, tá? Ele não vai chegar aqui como o Elege não, tá? O personalizado não. Ele vai pegar a tunagem inteira do personalizado, mas vai continuar sendo o RHO, tá? Então, é um dinheiro que para quem não tem nada, vai dar para poder fazer alguma coisa aí, tá galera? Porque não é o valor do Elege personalizado, tá? Mas sim, é um dinheiro considerável aí, para quem não tem absolutamente nada, tá? Então, novamente aqui, ó. Eu faço o esquema aqui, option para ir para o mapa, adiciono lá a corrida, seta para a esquerda, confirmo esse alerta, já estou voltando. Presta atenção aí, ó. Ele já pegou a tunagem inteira do Elege personalizado, tá galera? Depois eu vou mostrar o valor de venda dele para vocês aí, tá galera? Aí eu coloquei seta para a direita, para a gente estar fazendo qualquer mudança. Por isso que nesse ponto aqui, é importante que vocês tenham uma placa personalizada, tá galera? Porque senão, pode cair no limite de área. E com a placa personalizada, não, tá? Então, eu vou estar trocando aqui, ó, a placa. Vou colocar uma outra placa que eu tenho, tá? Personalizada. E agora sim, eu já posso estar saindo da oficina aqui, tá galera? Aqui também, se vocês quiserem colocar aí outras coisas aí, presta atenção que ele está todo tunado, ó. Tá? Eu vou colocar aqui só o aerofólio, que não vem, tá? Mas o restante já está todo tunado o veículo, tá galera? É muito simples. Aí eu saio da oficina, saio do veículo, tá? E vou lá pegar um outro RH8, tá galera? Eu vou tirar aquele RH8, que está lá dentro, tá? Eu vou substituir por um aqui, ó, que está sem a tunagem, tá? Então, eu venho nele aqui e troco por um RH8 comum, tá? Por este aqui. Agora galera, é a mesma coisa, tá? Eu vou entrar no RH8, seta para a direita, e aí vai dar uma bugada de sempre, tá? Beleza? Aqui agora galera, ó, presta atenção. Aqui agora eu vou sair do veículo, tá? Agora eu saio do veículo, vou para o personalizado, e faço uma mudança no personalizado, tá? Vou colocar aqui a placa mesmo, que é grátis, então vou colocar a placa. Tá aí. Troquei a placa aqui, só mesmo para dar o save, tá? Saio do veículo novamente, e vou entrar no RH8. Novamente, option, e vamos estar abrindo o mapa, ok? E vamos estar indo lá na missão, adicionado aos favoritos aí, a missão bugada. Seleciono com o quadrado, para quem é do PS4, e confirmo com o X. Subi no lobby, vai vir esse alerta, aí eu confirmo o alerta, tá? E a gente retorna para a arena. E aí o carro já está com toda a tunagem, só não pega o aerofólio, tá galera? Mas o aerofólio, se vocês abrirem lá, para poder colocar o aerofólio, o aerofólio vai estar lá. Sendo que este, elege aqui, ele não pega o aerofólio, né? E o aerofólio dele é comum, tá? Então aí é só colocar o aerofólio, beleza? Rápido e simples, tá galera? Vou botar aqui outra placa, dá só para poder estar salvando. Beleza. Saí da oficina, tá galera? Então assim, não tem mistério, tá rapaziada? É muito simples, e para quem ainda não adquiriu muita coisa, mas tem aí a Arena Wars e tal, tá? Então, faça esse método aí, que eu vou mostrar para vocês agora o valor de venda, tá? Como eu disse, não é um valor igual ao do e-led personalizado, mas vai dar para fazer uma grana, tá galera? Dá para fazer uma grana para quem não tem absolutamente nada aí. E dá para fazer com carro de rua também, tá rapaziada? É só achar o carro certo, tá? Que não vai dar mais do que este aqui não, tá? Este aqui é o que dá mais, tá galera? Este aqui é o veículo que está dando mais aí. Vou mostrar para vocês aqui o valor de venda. Presta atenção aí, ó. 254 mil dólares, tá galera? Então, se vocês venderem dois carros aqui, é 500 mil dólares, rapaziada. Não é um ruim dinheiro não, tá? É uma grana considerável aí, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Vai dando like no vídeo, comentem e compartilhem. Se inscrevam no canal Capitão Caverna 74. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera! Tamo junto! Tchau, tchau!